AJ Fernando Mix, de Cuiabá, Mato Grosso, o oficial do Brasil. Ai caralho, elimina o maluco. Ai caralho, elimina o maluco. Que cacabunda, que cacabunda, que cacabunda, que cacabunda. Ai caralho, elimina o maluco. Vai carra, elimina valor Vai carra, elimina valor Fica com a bunda Fica com a bunda Fica com a bunda